Esse aqui, com certeza, é a minha lembrança, minha primeira lembrança forte de futebol, sem dúvida. A primeira Copa que eu assisti, e esse pênalti aqui foi demais, hein? O gol, que mais é a decisão por pênaltis, na Copa de 94, Brasil, né? O Brasil é muito mais time, domina o jogo inteiro, e não sai o gol. E depois vem a prorrogação, e vamos para a decisão dos pênaltis. E tem aquela coisa que vem a cabeça dos pênaltis, o Brasil perde sempre. Isso, você sobra. Mas a gente tinha sido campeão do mundo em 1970, a minha primeira Copa do Mundo como profissional foi em 1974. Então, eu fiz essa Copa de 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, já estava começando a achar que o pé frio era eu. Começa a entrar no pé no pênalti, mas aí o Brasil perde também. Nós estávamos em Passadena, fazia 40 graus a sombra, nós estávamos no sol. Quando o Márcio Santos perdeu o pênalti, me deu uma vertigem, meu Deus do céu, vai acontecer de novo. Eu tinha acontecido em 1986 com a França, e eu quase apaguei, e eu conversava, continuava narrando e conversava comigo. Eu dizia, não dá, eu não posso agora, não posso apagar. E vamos para o último pênalti. O último pênalti, ainda teremos um no Brasil. O último pênalti seria quem bateria o pênalti depois. E vem o Roberto Baccio, e arruma a bola, com aquela categoria, um crack excepcional. Como é que o Roberto Baccio vai perder um pênalti? E o Baccio adeita, o Tafalhão está ali no gol, e o Baccio vem, bate, e joga lá em cima, quase nas nuvens. E aí, que são os gritos mais histéricos da minha carreira, eu gritava, misturava, acabou, é tetra, é tetra. O gol que eu narrei com mais emoção foi o gol que não foi gol. Graças a Deus, se é que Deus tem alguma coisa a ver pro futebol, o bairro chutou pra frente. O gol, é tetra, é tetra, é tetra, é tetra, é tetra, o Brasil é tetra campeão mundial de futebol. Sensacional.